Esse é um tema bastante difícil de se falar, principalmente no contexto brasileiro atual. Então, eu queria dividir a minha fala em três temas bastante específicos. Um é a carga tributária do setor de telecom brasileiro. Dois, que é mais específico, é o condescine, o valor pago pelo condescine. E o terceiro é a visualização dos títulos brasileiros. Para primeiro a gente falar do macro e depois realmente focar na questão do condescine dentro da Ancine. Abrindo um grande parêntese, e aí todo mundo que me conhece sabe que eu sou sincero quando eu elogio de verdade. Eu tenho que elogiar, independente se a gente concordar no final ou não, tenho que elogiar o processo da Ancine na discussão do condescine. Todo mundo sabe que esse processo começou há bastante tempo. Inclusive, nós fomos na Ancine e conversamos e falamos, tem uma preocupação muito grande com o VOD, com o Longtail, tanto o Longtail tradicional como o conteúdo brasileiro. E a Ancine tem sido de absoluta transparência e cautela na hora de desenvolver esse tema. Não só levaram ao Conselho Superior de Cinema, como a Rosana e o próprio presidente da Ancine, Manuel Rangel, tem colocado publicamente a posição deles, você vê que eles têm elaborado diretrizes, têm evoluído e têm chamado efetivamente tanto as empresas como as associações para colaborar e para contribuir. Então, eu queria separar uma questão, porque como eu vou falar da carga do setor de telecom tributário, eu queria separar também a questão do condescine, da maneira como ele está sendo feito. Um pouquinho, então, do setor de telecom, em que eu não posso deixar de fazê-lo aqui como diretor da Claro, que aí pega fixo, móvel, internet e tudo, inclusive a partir das últimas sessões. Eu peguei uma apresentação do Cilindro Telebrasil, que foi feita pelo ministro recentemente. Então, o setor de telecom no Brasil, em 2014, se eu não me engano, pagou R$ 60 bilhões de impostos. R$ 60 bilhões, mais ou menos em uma lista de 17 países, o Brasil é o primeiro. Os Estados Unidos, a Espanha, por exemplo, tem 16% de carga tributária em relação à receita líquida, a Itália tem 20%, nós temos 43%, quase 50%. Para quem trabalha no setor de telecom, o que a gente brinca é que o único que ganha dinheiro no setor de telecom é o governo. Apenas em fundos, Tafos, Fistel, etc., porque nós estamos vendo aí a questão da banda larga no seminário anterior, por ano nós recolhemos 8,5 bi nesses fundos que, em teoria, deveriam ser utilizados por universalização dos serviços de telecomunicações. Nós já recolhemos R$ 84 bilhões até hoje, R$ 84 bilhões. Em teoria, esse fundo deveria ser utilizado para universalizar os serviços de telecomunica. Se você falar que não deveria ser utilizado por telefonia, para a banda larga bastava mudar uma lei, que o governo, todo mundo sabe, no passado, pelo menos quando queria, mudava a lei, e teríamos universalizado a banda larga. Então, parte do ônus daquele mapa que nós vimos na sessão anterior é do próprio governo, o Estado, porque não aplicou os recursos onde devia. Eu estava vindo para cá e pensando nesse seminário, igual todo mundo tem pensado muito aí no Brasil ultimamente, e eu tinha pensado na frase ajuste fiscal, e eu acho que ela está totalmente incorreta. Não é mais possível, no momento atual, aumentar a carga tributária no Brasil, seja das pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Não há mais espaço. O ajuste, na realidade, tem que ser feito pelo Estado. Infelizmente, o Estado arrecada muito e gasta mal. Então, no caso específico do setor de telecom, só no último ano, a Condecine foi aumentada 28%. Então, só o meu grupo vai pagar mais de 200, passa mais de 200 milhões para quase 300 milhões. Eu acho que a Ancine não se apropria desse dinheiro todo, provavelmente a União deve levar a grande parte, mas eu chutaria que o setor deve pagar pelo menos um bilhão de Condecine todo ano. Então, deixando, colocando aqui um zoom, gente, todos nós que trabalhamos, não adianta a mensagem clara, e aqui do Gilberto, não é do diretor da Clara. Não há espaço mais nesse modelo para aumentar impostos. Assim, nós não vamos chegar em lugar nenhum. O PIB do país caiu 3%, vai cair no ano que vem, ou um e-mail, ou três, ninguém sabe ao certo. Nós precisamos buscar um novo caminho. Fechado esse parêntese, dado a questão, o zoom na questão da Condecine, agora, como também diretor da Clara, nós agradecemos todo esse trabalho que a Ancine tem feito, porque eles poderiam, de uma determinada forma, se tivessem agido de forma assobada, destruir o setor de VOD iniciante. Aí, a questão que a Rosana coloca, que é muito correta, são duas questões diferentes. Uma, como cobrar Condecine? E é difícil, viu? Nós temos trabalhado lá exaustivamente nesse tema, e eu juro para você que nós não conseguimos chegar a um acordo, mesmo que internamente. E eu vou dizer que eu concordo com a grande maioria das diretrizes que ela colocou. Um outro ponto também que ela colocou de forma apropriada, que é a visibilidade do conteúdo brasileiro. Por que não dar mais visibilidade ao conteúdo brasileiro? No nosso caso específico, não, o Fernando está ali, eu vou passar alguns dados. Nós temos muito conteúdo brasileiro, temos mais do que o market share do conteúdo brasileiro e do conteúdo nacional. Vou ver se é... Agora que o óculos bifocal faz falta, vou ver se eu vejo aqui, entre minha colinha do Fernando Magalhães, nosso diretor de conteúdo, depois ele coloca. Nós temos entre 20% e 25% de conteúdo nacional na subscrição. Nós temos mais ou menos 330 lançamentos, e aí eu não sei o período, o Fernando depois me corrija, deve ser no ano, sendo 67 títulos nacionais. Por exemplo, Que Horas Ela Volta, O Homem do Século, Mário Lago, Qualquer Gato Vira Lá, Meu Passado Me Condena. Só colocando aqui, infelizmente, mudar o visual do Nau não é muito fácil, porque ele roda em uma plataforma, mas é uma coisa a ser discutida, sim, da maior proeminência ao conteúdo brasileiro. Não custa nada e nós vamos valorizar o que é feito aqui. Em relação à cobrança do Condecine, nós também estamos a favor de racionalizar. Nós temos algumas preocupações e algumas certezas. Como todo serviço, ele vai ser cobrado no futuro, não tem jeito. Faz parte de se viver num estado de direito. A questão é como cobrá-lo sem matar o long-teio, sem matar o conteúdo brasileiro e sem matar algumas outras formas. Por exemplo, a grande preocupação que nós temos é a Cine tem endereçado isso. E depois o Fernando sabe as 28 categorias do Video On Demand. Eu só sei umas três, então eu vou falar duas preocupações. Uma é o próprio free to wear. Nós temos muito conteúdo que os canais nos dão de graça. Ou seja, se você assiste o Telecine, se você assiste o HBO, se você assiste um TNT, esse conteúdo é repassado para nós de grátis. Se o assinante daquele canal tem direito a vê-lo. Então, nós não cobramos nada dele e não sabemos mais ou menos como é que ficaria o imposto, porque é difícil pagar o imposto, dado que o conteúdo é free to wear. O segundo é a própria subscrição, que é uma preocupação grande do pessoal da NET. É o modelo do Netflix, nós temos transacional e subscrição. Mas como é que você cobra a subscrição, tendo que você pode ter um catálogo gigantesco, um long-teio? E um terceiro, que é o futuro, por exemplo, eu estive na Conquestão uns três meses atrás, saí de lá em Basbacado, e basicamente o que eles fizeram? Porque, entre nós, os jovens hoje só assistem internet, só assistem YouTube, eles não saem da internet. Então, o que eles estão transformando é a televisão em vídeo andamento. Então, a grade, eles têm uma grade de canais tradicionais como a NET, mas a grade deles, na realidade, eles têm os conteúdos. Às duas horas da tarde, eles têm os conteúdos que estão passando. E você pode clicar e assistir o determinado conteúdo. A interface deles é tão inteligente hoje que, se você chegar assim, show the money, aí eles colocam todo o conteúdo do Tom Cruise que está passando na televisão naquele momento, ou o conteúdo no catálogo que você pode assistir. Então, em algum momento, esses dois mundos vão se misturar. Como é que você não cobra o imposto em dobro, mas também não deixa de cobrar de um serviço que está migrando para o outro. Então, a discussão da Ancine é muito apropriada e é de dificílima a solução, porque daí você pega, só para terminar, você pega provedores lá fora, que podem ter também uma simetria grande de impostos, porque nós pagamos, alguns eles não pagam, outros eles pagam. Você pega um provedor no exterior com presença no Brasil, você pode pegar um provedor no exterior que não tem a presença no Brasil. Então, é uma questão absolutamente complexa. Tendo dito isso, nós apoiamos, então, o redesenho da Condestine e a preeminência do conteúdo brasileiro, mas de jeito nenhum ao menos da carga tributária.